Eu não sei o que existe em você Que a vejo diferente E por que não me sai da memória Parece que tem um imã Para atrair minha mente Quantas mulheres Bem mais bonitas e mais charmosas que você Já namorei e deixei nem sei porquê Será que meu destino Foi pra ser dessa maneira Viver distante E amando a vida inteira Alguém que dizem Já não lembra mais de mim Será? Ela não sabe Eu estou aqui sofrendo Apaixonado De amor quase morrendo Por quanto tempo Terei que viver assim Quem sabe Se caminhando Pela estrada Pela estrada Da vida Hoje ou mais tarde Eu encontre uma saída Pra me livrar Deste coração Ou então Encontre alguém que tenha Suas virtudes e defeitos E que tenha Especial seu jeito Vê se pareça Vê se pareça com você Será que meu destino Foi pra ser dessa maneira Viver distante E amando a vida inteira Alguém que dizem Já não lembra mais de mim Será? Ela não sabe Eu estou aqui sofrendo Apaixonado De amor quase morrendo Por quanto tempo Por quanto tempo